Fala pessoal, tudo bom? Esses dias aí eu fiz uma resenha do Surreal Garden da Avon, né? Falando desse perfume que eu acho simplesmente maravilhoso e prometi pra vocês que eu iria fazer um vídeo falando sobre a coleção completa do Surreal qual que é o melhor, né? qual que eu gosto mais e também falar um pouquinho sobre cada um deles então, hoje como prometido vim trazer pra vocês a coleção do Surreal, qual combina mais com você, certo? Mas antes eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal se inscreva, você que gosta da Avon gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades tudo antecipadamente se inscreva no canal deixe aquele like pra ajudar e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos falar dessa linha simplesmente encantadora que é o Surreal da Avon, certo? Então vou começar pelo Surreal Utopia Bom, esse perfume aqui ele foi a minha porta de entrada pra conhecer essa linha tão maravilhosa assim que eu tô simplesmente encantado, como eu falei, né? E Surreal Utopia ele é o super lançamento da Avon na verdade que está forte, firme ainda ele é um floral adocicado ele é extremamente gostoso ele é extremamente feminino é um perfume encantador na verdade ele é a utopia pra você viver assim nas nuvens com esse perfume ele é simplesmente maravilhoso que vale muito a pena conhecê-lo é muito bom, gente é muito bom mesmo vale muito a pena ter esse perfume aqui então se você quer saber mais sobre o Surreal Utopia eu já fiz a resenha completa dele já que no box de informação assista lá que tá bem legal, certo? uma dica que eu sempre dou pra quem compra o Surreal pela primeira vez é que não abre tampa assim porque ela vem muito mas muito firme pega e dá uma leve girada nela que abre fácil é fácil já vi gente falando que a tampa simplesmente estragou o borrifador por causa disso mas ó é bem segura e essa é a minha dica então pra quem compra o Surreal e tem medo de estragar aí a tampa certo? então se você gosta de um floral adocicado você vai simplesmente se apaixonar pelo Utopia certo? agora caso você é apaixonado por aqueles perfumes mais frescos mais verdes mais rivais que lembram muito natureza Surreal Garden é pra você esse perfume aqui simplesmente me encantou também porque eu sou aquela pessoa que ama fragrâncias verdes que lembra natureza e esse perfume ele lembra muito matinho sendo cortado muito aquela natureza onde o homem ainda não chegou nela e não destruiu então ele é encantador por causa disso ele é um jardim completo na verdade esse perfume que tem muito mas muito verde nele ele é muito muito gostoso mesmo mas se você não gosta de perfumes verdes nessa vibe não vai ser pra você você não vai gostar certo? mas Surreal Garden é tão encantador tão assim é completo como o Surreal Utopia na verdade essas coleções de Surreal pra mim eles são muito bem feitos são muito completos eles Surreal Garden então o Surreal Garden também já fiz as resenhas dele aqui no canal vou deixar aqui no box de informação também assista lá certo? e caso você goste daqueles perfumes mais cítricos mais radiantes flor de laranjeira você vai se apaixonar por isso aqui Surreal Island é o perfume maravilhoso radiante perfume muito na vibe muito fresca muito energizante ele é simplesmente encantador também lembrando que o Surreal Island ele saiu de linha foi descontinuado que é uma pena a vontade de tirar desse perfume aqui mas você ainda consegue comprar ele preço bem camarada no mercado livre então caso você queira conhecer e ainda não conhece vale muito a pena corra comprar lá antes que vire um absurdo o preço dele certo? é um perfume muito gostoso sim e eu fico devendo a resenha dele pra vocês então mas eu logo trarei então a resenha completinha dele no canal certo? e pra acabar a minha coleção aqui do Surreal tem o Surreal Sky que ele é mais naquela pegada pra você que gosta de perfume mais noturno perfume mais vamos dizer assim sensual sedutor mas sem ser vulgar né? Surreal Sky então é isso ele é mais esse perfumão pra mulheres que gostam de marcar a presença mas não gostam de incomodar gosta de ser misteriosa talvez um pouco perfume apaixonante também fico devendo a resenha dele pra vocês também porque eu não fiz ainda mas logo farei mas tenho que falar que ele é encantador assim como todos os outros certo? estou simplesmente encantado com essa linha da Avon se você não conhece vale muito a pena conhecer esses perfumes o Surreal Sky e o Island eu ainda não fiz os testes deles tudo pra fazer a resenha por isso mas o Island e o Island não o Garden e o Utopia eles caíram muito bem na minha pele são dois perfumes que vale muito a pena ter custo-benefício deles é muito bom a Avon coloca um peixe bem camarada pela qualidade do perfume deles são perfumes feitos por perfumistas renomeados internacionalmente então vale muito a pena conhecer os dois aí passou de 5 horas 5 horas e meia na minha pele muito boa a fixação dele depois fica mais rente a pele mas continua sentindo perfume certo? então é isso esses são os 4 perfumes que eu tenho que é o Island a Sky Topia e o Garden ainda falta um para me conhecer que eu vou conseguir ainda que é o Surreal Ocean que é um azulzinho maravilhoso também que eu creio que eu vou gostar muito porque eu tenho ouvido maravilhas dele certo? quero muitos comentários aí embaixo que vocês acham dessa linha encantadora qual que é o melhor para vocês qual vocês gostam mais e qual se identificaram mais certo? porque tem um perfume para cada tipo de mulher aqui então é completinho a coleção deixa o like se curte o vídeo se ainda não me segue no Instagram vou deixar aqui no box de informação também arroba e me segue lá e comente aí quero saber o que vocês acham certo? até a próxima então o que vocês acham? 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 o que vocês acham?